... Vou chamar o Manu V aqui, pra apoiar um pouco. Lauro Cornelho, vamos lá, Lauro. Boa noite, tarau. Boa noite. Eu começo dizendo que nada pode anteceder a fome. Então, a ideia fundamental é que as pessoas têm o que comer. Depois, a gente pensa moradia, a gente pensa educação, mas fundamental é ter o que comer. E não penso inicialmente por mim ou por vocês que estão aqui, mas penso por tantos negros, negras, pobres, miseráveis, de todas as cores, de todas as etnias que ainda estão nesse espaço de fome. E muito mais pessoas estão hoje nesse espaço da fome. Então, nada pode anteceder a fome. Esse tem que ser um primeiro compromisso nosso, compromisso da esperança. E é a partir daí que a gente vai construir algo novo. Eu escrevi uma poesia esses dias, e foi um desafio um pouco do estatal, pensar tempos novos, pensar as possibilidades para além do que vivemos hoje. Então, eu escrevi uma poesia que se chama Temporalidades. Tempos novos, onde vir? Resgatar sonhos que foram deixados pelo caminho. Não será fácil reconstruir sobre terra arrasada. Mas qual o propósito de novos tempos? Onde estarão, nesses novos tempos, os artistas? Onde estarão os negros e indígenas? Onde estarão as mulheres e os pobres? Onde habitarão os miseráveis? Tempos novos, onde vir? Vivemos momentos de incerteza. A pobreza e a miséria assolam campo e cidade. Como fogo em tempos de seca. Tempos novos, onde vir? Resgatar sonhos deixados pelo caminho. Não será fácil reconstruir sobre terra arrasada. Entre abrigo e cansaço, nos fortalecemos. Cada um, a seu modo, existimos. Não soltamos as mãos. Resistimos. No luto e na luta. Alguma coisa de novo há de transgredir os limites impostos pelo capital ou acordos ilegítimos. Para florescer a vida dos que menos contam e dos que menos podem. Lauro Cornelio. E tem uma outra que chama o tempo. Aliás, na verdade, na pandemia, as minhas construções poéticas estão muito ligadas a essa questão tempo. Até porque eu chegando aos 60, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu só sei quanto tempo eu vivi. Então, apostar no que eu vivi para uma projeção de futuro. 60 é a curva na descendente. O tempo. O tempo passa suave, sem pressa. O barulho, o atropelo, a correria é nossa. Talvez passe rápido, porque estamos juntos. Mas demore um pouco mais para nos encontrarmos. O tempo passa suave, sem pressa. O barulho, o atropelo, a correria é nossa. Na infância, o acarinhar. na juventude, na juventude, o buscar, o libertar. Adulto, preocupar. No fim, quão distante estamos da morte. O tempo passa suave, sem pressa. O barulho, o atropelo, a correria é nossa. O hoje é inexistência. O tempo nos faz desviver o agora. As cegas num nevoeiro, nossa paisagem é o amanhã. Incerto. O tempo passa suave, sem pressa. O barulho, o atropelho, a correria é nossa. Qualsíssimo tentando enganar Tânatos, mas as correntes não vão durar sempre. Somos condenados ao despropósito da inútil tarefa de tentar ser feliz. o tempo passa suave, sem pressa. O barulho, o atropelo, a correria é nossa. É verdade! É verdade!